Música Daniel é adepto de comida prática, mas o sabor não pode ser artificial. O gostinho caseiro ele encontrou nos pratos artesanais ultracongelados. A massa do almoço ficou pronta em 6 minutos. Como eles usam essa prática do ultracongelamento, em momento algum você imagina que é congelado, não tem nenhum tipo de sabor de comida congelada, só tem muito frescor. A massa que o Daniel comeu é preparada na empresa da família do Arthur, já tradicional no ramo de bufês de festas. São mais de 30 pratos, muitos deles voltados para almoços e jantares especiais. Os preços variam de R$ 25 a menos de R$ 50. Nós temos o medalhão de filé mignon com molho de fungo e risoto de grana padano. Temos um bacalhau com um creme de natas e legumes. Temos o conquilhone de queijos com molho de tomate frescos. Temos as croquetas, que é uma opção de entradinha também. Nada aqui leva conservante, o que é possível graças ao freezer de ultracongelamento, o que permite também que a comida não fique aguada quando aquecida. Atualmente, a empresa de congelados artesanais vende cerca de 2 mil porções todos os meses. E a intenção é expandir agora para hotéis que não têm cozinha 24 horas, mas querem atender aqueles clientes que pedem uma comida prática e rápida, usando apenas o micro-ondas ou o banho-maria. É muito comum as pessoas comprarem algo para fazer uma entrada, ou o principal para acompanhar depois, um prato para cada um do casal, ou fazer uma confraria também. Já tem alguns clientes que fazem isso com a praticidade do nosso sabor mesmo. Daniel diz que com a tecnologia empregada nos produtos ultracongelados, fica fácil para muita gente dar um até de cozinheiro de mão cheia. Inclusive, eu conheço pessoas, eu fui até no jantar do dia dos namorados, que a pessoa preparou esses pratos e muita gente fala que é um mestre cuca. De acordo com a pesquisa de uma grande rede de câmaras frias, o Brasil é o país com o maior número de consumidores de alimentos congelados da América Latina, sendo que cerca de 61% deles preferem a praticidade das refeições prontas. Essas massas, se fossem massas frescas que eu guardasse na geladeira, elas durariam por volta de uma semana, no máximo, talvez uns cinco dias. A hora que eu congelo, eu aumento a vida de prateleira, eu aumento o tempo de conservação sem o uso de aditivos, sem o uso de conservantes. E esse aumento de tempo de conservação é fundamental para que esse consumo de alimentos ocorra de maneira saudável no mundo inteiro. Um mercado em alta também para o de quitandas e produtos de panificação congelados. A dona Ana, por exemplo, é de família proprietária de uma rede de padarias e valoriza muito aquele pãozinho de queijo quentinho, mas sem o sofrimento para fazer. Antigamente a gente preparava tudo, era muito difícil, demorava, agora não. Você tira do freezer, leva para o forno, daí 15 minutos, 20 minutos você está com o lanche pronto e é tão bom quanto antes. O filho da dona Ana, que já vinha de uma fábrica de produtos de panificação para supermercados, resolveu criar há três anos uma linha para entregar direto ao consumidor. As pessoas da própria casa ou do próprio trabalho já podem fazer o pedido pelo celular, seja pelo WhatsApp, pelo site, pelo aplicativo. Nós entregamos da fábrica direto na casa do consumidor. Então é muita praticidade mantendo a mesma qualidade. São mais de 30 produtos, entre quitandas e a linha de panificação. O pãozinho francês, por exemplo, é igualzinho ao da padaria, só que é feito no forno de casa. O mesmo vale para as roscas. Com o ultracongelamento rápido, os produtos mantêm os valores nutritivos e sem perder esse aspecto crocante ou fofinho. O congelamento tem que ser feito de forma rápida para o fermento não começar a agir, ou seja, o fermento não começa a crescer. Então a gente consegue esse processo de crescimento, que seria o que deixa o produto fofinho, a gente consegue fazê-lo em casa. Então a gente entrega um produto como se fosse da padaria direto para a sua casa. Os pacotes de 800 gramas custam de 15 a 35 reais. Macário acredita que o consumo só tem já a aumentar. O mercado está aumentando muito, principalmente pela correria do dia a dia, a nossa dinâmica. As pessoas não têm tempo mais de cozinhar, as pessoas não querem se deslocar até um restaurante, as pessoas cansaram de pedir comida por aplicativo. E em qualquer lugar que você chega hoje, tem um aparelho de micro-ondas, seja na sua casa, no seu trabalho, na academia, em qualquer lugar. Então essa é uma das facilidades que faz com que esse segmento cresça e se desenvolva como tem crescido e se desenvolvido com o passar do tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho